Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Dragon Ball Sparking Zero aqui no canal E mano, eu já trouxe pra vocês uma gameplay de Super Vegeta E agora a gente tá no momento, na hora da gente então lançar a nossa gameplay com Super Twinks E sinceramente cara, esse Super Twinks, ele tá bem mais forte E no Budokai tem caixa de 3, tá um personagem bem legal Eu não considero ele meta, mas tá utilizável rapaziada Tem skills boas, tem um dano massa também Enfim, bora então testar ele no modo treinamento E também jogar com ele no modo online na ranked, sim bora Olha o homem rapaziada, coloquei contra um Godita Blue pra pra gente testar aqui as habilidades, fechou? E bora lá então testar os combos dele aqui então, vamos lá Temos aqui o quadrado dele, vocês podem ver que é bastante lento né, os combinhos do Super Twinks, beleza? Basicamente isso, temos agora os combos dele, quadrado e triângulo Um chutão na barriga, temos agora com dois hits Opa, calma aí, acabei dropando aqui esse combo Costa break, legal, interessante Vira o cara de costas pra você, agora com três hits Joga o cara pra longe, legal também E agora temos aqui o último combo dele Que também é um chutão na barriga do Godita, da hora Temos aqui o agarrão dele Legal também, beleza Dá pra gente também pegar o cara aqui no chão, ó Vamos chegar aqui perto dele Olha só, eu jogando aqui o cara pra longe, legal também né, eu agarrou um dele no chão Caralho, interessante E agora rapaziada, temos aqui então as habilidades do Tranks, né Bora ver aqui então o extermínio final Que é o Finish Butter Técnica muito da hora Temos aqui também o famoso ataque ardente Brabíssimo também E agora galera, uma coisa que eu percebi Parece que essa carga do Tranks, o que deu Demora um pouquinho pra poder carregar, tá ligado É um pouquinho lento, infelizmente E ele tem duas skills de suportes muito boas Tem o Onda Explosiva, que tá o componente pra longe Vocês podem ver aqui tudo mais, ó Bem da hora E ele tem também o Max Power, né O modo Sparking Que seria aqui então o aumento de poder inexperiente Ele ativa aqui o modo Sparking, ganha uns buffzinhos de Ki Blast Aparentemente, e também de força, beleza A Ki Blast desse Tranks também é um pouco lenta Não é algo muito surreal Ele solta a cara e vocês podem ver Acho que é 3 ou é 4 Ki Blasts ao mesmo tempo, ok Em seguida, no caso E temos aqui então a famosa Ultimate do Super Tranks Vamos ver aqui então Que dá 15 mil de dano Então é uma personagem que tem um daninho razoável Ele demora um pouquinho pra poder carregar seu Ki Por causa dessa forma super, digamos assim As duas skills dele são com energia, né Não tem nenhum ataque de rush Ele poderia ter algum ataque de rush Seria bem interessante também A Ultimate dele é um Super Explosive Wave Magnifico Que infelizmente não é indefensável Dá pra defender, se não me engano Ele tem o Max Power e Onda Explosiva É um personagem bem ok Bem legal pra poder jogar no modo online Bora lá então Simbora, rapaziada Nossa primeira partida com o Super Tranks Contra um Vegeta God Vamos lá então Galera, estou na minha continha secundária Fechou? Tô usando minha secundária Pra poder gravar esses conteúdos pra vocês Porque fica mais rápido Mais fácil também gravar esses conteúdos Testando personagens Testando comps e tudo mais Então eu vou começar a trazer, mano Bastante vídeos com comps muito loucas aí na ranqueada Personagens bem diferentes também Então aproveitem galera Vou começar a jogar com personagens muito variadas Personagens muito variadas no caso, né Enfim O que eu achei desses Super Tranks até agora É um personagem com muito dano Tem um combo legal, tá ligado? Como eu falei antes aí Tem um Costa Break E o soquinho na barriga Que é bem legal mesmo Eu acho que o ponto ruim é a sua Ki Blast Que eu achei muito pai a sua Ki Blast Querendo ou não Tá, rapaziada Muito pai a mesmo Calma Uma batalha aqui, ó Pai contra filho Filho contra pai Que isso Tá usando muito L1 ele É, o cumbinho às vezes Dropa, né Super Tranks Porque é muito lento Mas não tem muito o que fazer Ele não vai deixar usar o Max Power Então vamos usar um dispositivo aqui Dá o TP Nice Nossa, ele tá usando muito L1, cara Que isso Vamo lá Agora eu consigo, eu acho Boa Nice Uma ultimatezinha Ou um Burning Attack Já resolve Finish Buster Vai Finish Buster Dá, vem Mas a hora desse Super Tranks É muito braba, né, galera É um personagem muito legal Bora lá Achamos um Godita Super Saiyajin 4 E Godita aí Dois combinhos Tchau, tchau, Tranks Dois combinhos Tchau, tchau, Tranks Rapaziada Ok Consegui o primeiro combo Eita Ah, usou rolamento Counter Z Continua Calma Vamos pras costinhas dele Infelizmente não deu certo Mas Foi o que deu Usar aqui o Bolinha Nice Tá com aqui Baixezinho aqui Nice Counter Z Pera aí Pera aí Calma aí Passeiro Rapaz Olha o dano Olha o dano, galera Um combinho só, tá Um combinho só dele Calma aí Calma Isso Usou LV1 Counter Z Eita Aquele tá ensando Counter Z Max Power Vamos usar disso, mano Vamos usar Calma Counter Z Boa Continuando aqui Calma aí Né, papai O dano da Ultimate Dave não é muito alto Então Tenho que me ligar nisso Calma Vou usar aqui Um Finish Buster Outro Max Power Steven é ult Steven é ult Receba, Godita GG Nice Jogamos bem, hein Vamos mais uma contra ele Pardeira foi boa Tá rendendo E aí, rapaziada Dá pra vocês Qual que está melhor Super Vegeta Ou Super Trunks Na minha opinião Eu acho que o Super Vegeta Tá bem melhor, tá Ele é um pouco melhor De combos Aqui Blast do Super Vegeta É muito boa também Só que eu acho que Esse Super Trunks Aparentemente tem mais dano Não é certeza Mas talvez eu acho Que tenha mais dano Tá, rapaziada Enfim Tô vendo essa questão aí Que eu tô achando Que o Super Trunks Tem mais dano Mas É só uma observação Pode ser até que ele Não tenha mais dano mesmo O Super Vegeta Tenha mais dano Counterzinha Boa Calma aí, parceiro Bora brigar Tome combinho É bom, mano De counterzinha, né, cara Caramba Bom mesmo Vamos lá Nice, papai Ativa logo o Max Power Beleza Calma aí Usou o 8 Sense Vai usar outro 8 Sense, eu acho Usou outro Calma aí Calma aí Boa Tá ótimo Gente, esquiva Calma Vamos usar aqui um Eita Aquele que tá insano Toma aqui, ó Será que pega antes? Ah Demora muito, mano Pra sair esse Burning Attack Acho que eu vacilei nisso Querer usar o Burning Attack Pra poder brincar um pouquinho E acabei vacilando Nossa, o homem tá insano Nesse counterzinho, véi Calma Bora Bora Nice Super Tranks É isso Não foi na skill Foi na porrada Brabo demais Cara, pior que o Godite É muito forte, né Galera Tá correto Ou personagenzinho Forte, mano Esse moleque tá insano, rapaziada No counter Z Eu nunca vi um cara Que fosse tão bom no counter Z E não fosse bom no TP Porque ele não acerta um TP Agora counter Z Meu amigo Cara, insano nesse counter Z Tá Calma Os ouviu do Sense Conseguiu usar o TP Counter Z Agora ele usa um TP Usou ele um Vai tomar a porrada Pra baixo Pra cima Joga ele pro chão McPower Deixei ele cair lá na aguinha Vamos agora Agressivar pra cima dele Agora ele tá usando o TP Calma aí, parceiro Assim também não, Godita Toma Ok, suave Toma Agora usa Que vai pegar Ele vai teleportar Pra trás de mim E vai pegar a ult GG É isso, Super Trunks Bravo demais Essa ultimate Da B poderia tirar 20 mil de dano Se eu não me engano Causa 15 mil, 17 mil de dano Por aí Poderia tirar 20 mil Vamos lá, rapaziada Achamos outro Godita Será que é o mesmo? Eu acho que é outro Dessa vez, tá Eu acho que é outro Player de Godita Vamos lá Simbora, Trunks Vamos lá Ih, rapaz Calma aí, parceiro Cara, esse Super Trunks Ele é muito mais lento Que o Vegeta, né, mano É incrível Calma Ele é muito lentão mesmo, cara Mas até que ele é bom, né Ruim, não Calma Ih, tomei Facilei, galera A gente vai acima com tudo, eu acho Calma, rolamento Boa 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 Toma Costa Break Pra baixo Pra cima Calma Calma aí, parceiro Assim também não Calma aí Vamos ativar logo o meu aqui Eita, não deixou Nessa fase Pera aí Pera aí Que eu vou pegar Eita Calma Boa Nice Counter Z Jogou bem Vou pegar aqui logo as costas dele Boa Toma Fica longe aí, papai Prova o Max Power Eu ativou o Debbie também Ah, acho que eu tomei, galera Se pau, eu perdi com o Super Trank, tá Eu teria que esquivar aqui Tomei Ah, eu vacilei no timing do TP, rapaziada Ah GG, o cara jogou bem Vamos lá, Revant contra ele Aquele Build Sense salvou ele, hein, mano Não lembrava que ele tava com o Build Sense ativado Achei que era só o Max Power Vamos lá Achamos outro jogador aqui De Whis Interessante O outro do Manoar recusou a Revant Não sei porquê E vamos lá Contra um Whis agora, rapaziada Será que o Super Tranks Tanca um Whis aqui no Sparking Zero? Vamos ver Um Super Saiyajin avançado, é, Tranks? Calma aí, parceiro Toma Continua esse combo É bom ele ficar um 3, mano Que isso? Tô louco Calma Uh, rapaz Uh, rapaz Pera aí Bora Pera aqui Nossa, tomei, galera Calma Combinho nele Ok Joguei pra onde aqui Tá com aqui Blast Max Power Não deu certo Então onda explosiva Boa Boa Jogou bem Investida Boa Calma Costa break Costa break de novo E vai logo Max Power É um Whis, né, cara? Finish Buster Defendeu Nice Jogou bem Rapaz Rapaz Será que eu morro Calma aí Toma Burning Attack GG Pode vir De novo Pode vir Calma Ok Nice Counter Z Continua esse combo Nice Costa break Ah, já tem acabado Verdade Já tem feito todos os combos ali Calma aí, né, parceiro Também não Pra as costinhas dele Beleza Calma aí Pra as costinhas dele Boa Boa Ó Pra baixo Usou a barreira Ok Percepção Tomou aí, hein, Whis Agora você tomou, meu nobre Calma aí, parceiro Toma Percepção Uh, nice Agarrão Jogou bem Vai tentar comer o lanche lá Pra poder recuperar a HP Não vai Prolírio Usou Boost Com tudo, mano Ganhou Usou muito Boost Ué Vamos pra cima, então Calma Investida Rapaz Nossa senhora Nossa, esse Counter Z Dele Foi afiado, hein Calma aí, parceiro Com a outra investida Já pegamos costinha GG Nice Boa, Trunks Vamos lá Eita O Homem tá instando Toma Boa Acima Agora usa o Rush Pra poder pegar as costas dele Nice Boa Toma Vira aqui pra mim, papai Nice Burning Attack Boa, moleque Bolou, mano Luiz Não tem nem o que ele fazer aqui Toma Caraca Agora o Trunks entrou na mente do Luiz, rapaziada Contra um Godita Super Saiyan 4 Outro oponente, tá? Dessa vez Black Lotus Eita Vamos lá Vou te mostrar o nível que eu alcancei Vamos lá Toma aqui, Godita Bravo Calma aí, papai Costa Break Que combo, tá? Que combo, amigos Burning Attack Nice E aí, Godita Acho que o cara é iniciante, rapaziada Ele só pegou um personagem roubado porque ele queria Ele não sabe como sair dos combos, ó Nossa Que isso, mano? Toma A gente tá Break É, aqui Vai ser só a porrada do Trunks, né? Tá ligado Toma De novo, ó De novo, ó Agora GG O cara era totalmente iniciante, rapaziada Vamos lá, rapaziada Última pra finalizar contra um Goku Black Da hora, da hora Goku Black Goku Black é top, mano Pra poder jogar aqui na individual Eu tenho teleporte Max Power, né? Esse Goku Black Rosé Tem um dano legal também Pra mim só faltou O Goku Black Ter quatro barras de vida Que eu não vejo sentido Porque não tem, né? É só usar massa fundida Que tem, se eu não me engano O Black não tem Era pra ter, mano Era pra ter Assim como O Super Saiyajins Blues Era pra ter também, tá? Quatro barras de vida Calma aí Toma Caraca Fica aí no chão, parceiro Opa Aí eu tô aí Vou usar aqui um counterzinho, né? Aquele pique Vou na porrada agora Pode estar a break Quinta quebrada a defesa dele Calma O cara tá em choque aqui, galera Toma de novo Toma Pra baixo Pra cima Toma Bora Vem Vai aqui o Max Power E aí? Vacilar vai tomar Será que pega? Só taquei no damage Espero que pegue Pegou nada? Ele me defendeu? Nossa Ele me soltou a defesa, galera Caraca F Black Se soltar a defesa, toma Tem que esperar Até o final da Ultimate Enfim, galera Essa foi nossa gameplay Com o Super Trunks Aqui no Dragon Ball Spark in Zero Espero muito que vocês tenham curtido o vídeo Aproveita aí também Comenta aqui nos comentários Qual personagem vocês querem ver Aqui na ranqueada do Spark in Zero E é isso Muito obrigado também A todos os membros Que fortalecem o canal E até a próxima E até a próxima